Puxa menino E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Eu nunca te traí Ela boca pôde, estava aqui Quando ele se me falou da Lange R Que eu dei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Se o ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Pensando bem Você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Pois a que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Se foi divertido Me traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu a boca pôde, estava aqui Quando ele se me falou da Lange R Que eu dei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não posso ter Eu fico imaginando De mim falta coragem Fico esperando Mas até quando? Sei que ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar aqui sentado Esperando você chegar Ah, ah, ah Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não me cabe Nessa mala Aí também Puxa, menino Não vai adiantar Não vai adiantar Nada E nem ficar aqui sentado Esperando você chegar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ouvi falar Quem vai se mudar Quem vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Eu não tô bem Será que não me cabe Nessa mala Aí também Eu não tô bem Será que não me cabe Nessa mala Aí também Puxa, menino E cê volta em mim Não mais ao vivo, hein Ei, sou primeiro Pra variar Mais um pé na bunda Me jogou no bar Veio arroz de festa Aqui desse lugar Daqui a pouco Minha foto vai tá no mural No topo de cliente Preferenciar Com a paixão me engana Quando eu penso que tá aí Naí o trem de santa Pra sopleira assim na cara Fazendo o caramba Ai, 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 ai Piscina desgramada Enquanto o bebê chora O dono do bar Tá dando risada É um botão Atrás do outro É sofrência Em cima de sofrência É saudade É saudade Em cima de saudade É carência Em cima de carência Assim vai É um botão Atrás do outro É sofrência Em cima de sofrência É saudade Em cima de saudade É carência É carência É carência Em cima de carência Assim vai E o botão do barachô É o 9630 1343 O link Que leva o D.M. Novaes Até a sociedade Tá certo? Uma paixão Uma paixão Ligando Colomêncio Que tá indo Aí o treino Sanda Basta o feira Assim na casa Do caramba Ai, 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 ai Piscina desgramada Enquanto o bebê Chora O dono do bar Tá dando risada É um botão Atrás do outro É sofrência Em cima de sofrência É saudade Em cima de saudade É carência Em cima de carência Assim vai É um botão Atrás do outro É sofrência Em cima de sofrência É saudade Em cima de saudade É carência Em cima de carência Já se vai Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar na família ao redor Esquece, janta fora ele é melhor Coração Perceitou Tem oito e oito horas Uma dose de anti-amor Eu tomei Funcionou Eu sou seu paciente Coração é meu doutor Coração Perceitou Tem oito e oito horas Uma dose de anti-amor Eu tomei Funcionou Eu sou seu paciente Coração é meu doutor P.S. Eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta P.S. Eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar Se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Te vejo uma consciência maior Mas não tá na família ao redor Esquece Janta fora ele é melhor Coração Coração Descentou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Eu tomei Funcionou Eu sou seu paciente Coração é meu doutor P.S. Eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta P.S. Eu já ganhei a alta Não sinto mais sua falta Eu já ganhei a alta Que distância cruel Eu fiz o que não importo O seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu fiz faço que está tudo bem Pra que fingir desse jeito Se eu não engano ninguém A saudade já vira e vem Prometi tantas coisas Jurei não te procurar Mas o coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga Senti na sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desligar e desligar e desfaça Eu só liguei pra dizer Que não vivo sem você Poxa, menino E você volta em mim Vou ser longe de mim Eu disfarce que está tudo bem Pra que fingir desse jeito se eu não enganei A saudade já virei refém Prometi tantas coisas, jure não te procurar Mas o coração tá na mão e o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga, sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça, eu só liguei pra dizer E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amarga, sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e disfarça, eu só liguei pra dizer Que não vivo sem você Puxa, menino, cê não tem milagre ao vivo, hein? Quero mandar aquela vasca com o goleiro de água, hein? Caçando de procedência Puxa, menino Quando ouço você dizer Meu cantor preferido A isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito queima feito brasa Artendo em desejos Eu lembro dos seus beijos Me apoga em solidão Eu te vi Tava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Tremei o meu corpo todo Eu me senti no céu E eu tive Vontade de beijar seus lábios por de mel É pau, bebê, não faz Puxa, menino Quando ouço você dizer Meu cantor preferido A isso mexe comigo Me deixa assim sem ação Na contramão Meu peito queima feito brasa Artendo em desejos Eu lembro dos seus beijos Me apoga em solidão Eu te vi Tava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Temei o meu corpo todo Eu me senti no céu Eu te vi Eu te vi Eu te vi Vontade de beijar seus lábios por de mel Eu te vi Temei o meu corpo todo Eu me senti no céu Eu te vi Vontade de beijar seus lábios por de mel Puxa, menino É Valdemir, não faz É pra se apaixonar Meu orgulho cair Vou beijar seu lábios por de mel Vou beijar seu lábio Vou beijando esse copo e abraçando as garrafas Tô lindando é companheira nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Tô largada as traças Maldito de sentimento que nunca se acaba A falta de você bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Valdemir, não faz Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão De arrastar o chifre no asfalto Tempo te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar Vou afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo e abraçando as garrafas Tô lindando é companheira nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Tô largada as traças Maldito de sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo e abraçando as garrafas Tô lindando é companheira nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Tô largada as traças Maldito de sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, joga na cara que eu nunca presto Vou até dentro não ser trouxa Mas o problema é que se tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um rola safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um rola safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, joga na cara que eu nunca presto Vou até dentro não ser trouxa Mas o problema é que se tem, tem Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um rola safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende Um rola safado que chama e uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama há Eu já acordei estirado, tão apaixonado querendo te ver Caminhando na rua, emprontei uma floricultura com lindo buquê As flores mais lindas do mundo eu comprei pra você e fiz um bilhetinho Na adega entrei e peguei pra nós dois o melhor e o mais nobre dos vinhos Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Fez mesmo o nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar Duas toças da mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retomou Solida e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Aqui sozinho sem você eu estou de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? Por que vou comemorar? Duas toças da mesa e as flores no vaso murchando Só me fazem chorar Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Fez mesmo o nosso namoro, essa era a surpresa pra comemorar Duas toças da mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem atendeu e nem retomou Solida e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Aqui sozinho sem você eu estou de cara com a solidão Folida e vinhos pra quê? Por que vou comemorar? Duas toças da mesa e as flores no vaso murchando Folida e vinhos pra quê? Por que vou comemorar? Duas toças da mesa e as flores no vaso murchando Sol me faz chorar Folida e vinhos pra quê? Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente, se a gente, a gente se aceita pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto já é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo por teus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me agavando Se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por teus braços Se você quiser voltar Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente, se a gente, a gente se aceita pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto já é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Vou correndo por teus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me agavando Se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por teus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo e tudo tava me agavando Se magoei você, sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Puxa, menino É pra santacionar, ué É pra tomar cachaça Ei, sofrimento Aperta que ela gosta, vai Se não tem vida mais Venha Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não esquecer alguém que eu não esqueci Amar alguém que eu ainda amo Um amigo me falou que viu ela passar O outro de mandadas que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Por alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo e um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Machuca, maltrade Não tem esse que não chore Traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Machuca, maltrade Não tem esse que não chore O amigo me falou que viu ela passar O outro de mandadas que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Machuca, maltrade Não tem esse que não chore Traz aí pra mim Um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Machuca, maltrade Não tem esse que não chore Puxa, menino Puxa, menino Amar Amar, amei Gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá Não dá mais É uma briga em cima da outra Não dá mais É uma briga em cima da outra Sai com as suas amigas Sai com as suas amigas Pra lá, sai pra lá Cuidado com elas Não te dão perdida E vinha aqui linda Sai com as suas amigas Pra lá, sai pra lá Cuidado com elas Não te dão perdida E vinha aqui linda Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais É uma briga em cima da outra Não dá mais É uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdido e vim aqui me dar Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdido e vim aqui Não dá mais É uma briga em cima da outra Não dá mais É uma briga em cima da outra Música Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você está arrumando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente E insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente com uma pessoa no passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Valdemir Novaes Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente com uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamem de meu nego Ainda não me chamem de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer 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 Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer